galera neste vídeo de hoje era pra eu usar o ilegal pra mim ir lá fazer coisas ilegais só que eu acabei de crer que tem um encontro e esse encontro deixa a polícia eita ferrou nossa mano faz isso não e a polícia a mano tá de sacanagem tá de sacanagem o quadro desbarquei meu querido por gentileza perro rapaziada deixa o joinha e o carro tá tudo ilegal coloca a mão pra cima meu querido por gentileza e meu querido tudo bom tudo jóia é meu querido essa pressa aí tá nervoso perdão é porque eu eu tô atrasado com encontro né aí eu saí ali sem querer e eu tava meio que me desculpa senhor me desculpa eu tava totalmente errado tá eu vi que cê viu a vt que a gente deu a a a minha volta ali cê comeu a pista me perdoa eu vou tentar me me controlar sobre isso sabe é porque eu tinha sem querer tomado um chá aí aí na hora que eu voltei voltei meio atrasado entendeu eu só me desculpa é pressa sabe do dia a dia né tá de boa meu querido tá é a minha identidade do senhor aí mentaliza bem meu querido abaixa a mão e pode mentalizar aí o b e aí eu te pegar tem identidade de lambucano trabalha com quem meu querido atualmente eu tava trabalhando de caminhoneiro senhor caminhoneiro isso certo esse veículo aí tá no nome do senhor senhor sim acabei de pegar recentemente ou você comprou ele de alguém não foi na concessionária foi na cons foi o tio só na puxada aqui no sistema ó eu vou avisando para o senhor que eu acabei de sair da mecânica eu e regular exatamente eu ia falar isso com o senhor agora mas aí meu querido eu te conto a alguma coisa você é da PRF tomar cuidado lá no evento só mas como é que eu vou fazer porque eu precisava ir lá e tem que agendar a vistoria não tem alguma coisa assim do tipo tem o senhor já agendou a vistoria não eu tenho que eu tava saindo eu acabei de fazer então assim você entendeu ó faz assim sabe o que você faz meu querido vai eles não vão prender esse prender seu veículo é esse pergunta para eles como que eu regularizo tal que fala que você comprou o carro e não sabia que tinha que regularizar qualquer coisa aí eles vão explicar certinho mesmo assim é e o que acontece quando você for alterar o carro marca a vistoria alteração de característica que eles não vão poder liberar é aprender seu veículo por ir regular entendeu então que aí eles vão fazer você ir lá no horário então eu saio do do evento já vou lá marcar a vistoria certo vai se corre no detran que assim acabou o evento já tá tendo a vistoria ah tá fechou muito obrigado viu como é que é o nome do senhor meu nome é comando Guilherme Bigodinho ô Guilherme Bigodinho tamo junto viu muito obrigado meu querido Deus abençoe eu conheço Bigodinho eu conheço o bigodinho conheço conhece o corcinha vermelho eu lembrei do coça foi obrigado Bigodinho nossa você me salvou agora tamo junto nossa eu falei assim vai abrir meu veículo eu indo pro encontro não é nada brigadão viu valeu meu querido tamo junto bom serviço aí valeu nossa rapaziada ainda bem mano ainda bem velho nossa eu gelei agora eu gelei rapaziada sério mano nossa eu gelei agora eu falei assim deu ruim perdi o carro que tá irregular tá ligado aí ó nossa eu ainda consigo pegar 50 de moral se Deus quiser fazer alguma coisa não vou conseguir chegar lá para pegar 50 né ah mas tá valendo tá valendo nossa mano que vacilo mano vai cair nenhum agora e eu queria dar fuga mano eu pensei em dar fuga eu senti eu pensei em dar fuga mas eu falei assim velho eu vou ter que arriscar tá vendo às vezes é bom você trocar ideia você trocar ideia para conversar com o rapaz entendeu eu odeio mole mano se quiser jogar com a gente já sabe link está na descrição está nos comentários o meu cupom Microsoft tudo mais quando você ganha muito desconto rapaziada então assim vai lá dá uma moral e vem ver se você vai jogar com a gente mano que o rolê tá insano nossa será que o evento que eu sou da PRF não vai doidar com ele mesmo é aqui mesmo a gente vai chegar na partida que ele deu chegou a sair fumaça do motor ou alguma coisa assim opa boa noite do veículo aí para fazer uma revistinha básica e se você não está aí levanta a mão aqui gente tem que ir lá 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 tem que ir aí isso teria que fazer um tempo um pouco para frente aí deixa eu olhar um pouco aqui certinho vai lá ele vai passar a destruição para você tá beleza aí repita para mim por favor o opa doutor bom demais e aí meu parceiro de boa bom te passa uma regrinha básica sou sem cor de giro borrachão ou garma branca xingamento e drift fechou doutor ele sem cor de giro borrachão arma de fogo garma branca xingamento e drift bem certinho vale vai lá é nóis e o doutor pé nas magras opa o encontrão da galera eu veio cadê meus conhecidos você coloca ali 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 o o bm então tá dando de guia ré do lado não Já bateu a BM também, bicho. Olha o saco de lixo. Bateu a BM também, né? Mano, nossa, nem conto pra vocês o que aconteceu agora. Deixa eu passar um por aí. Eu ia te pedir agora. Mano, você acredita que eu saí no da meca, velho? Ai, mano, eu virei duas rocam, mano, atrás de mim. E aí eu parei e falei, prendeu. Porque o carro tá todo irregular. Fala, pai. Entra no carro agora e fala. Oi? Como é que é não? Fala baixinho. Aí, mano, que que acontece? Eu fui lá, mano, pá. Ainda bem que era o bigodinho, mano. O bigodinho e ele já tivemos um negócio aí, mano. Aí ele falou assim, velho. É, ele não sabia que era eu. Eu não sabia que era ele, que ele tava com o rosto tampado, né? Aí, pá. Aí ele trocou a ideia, pá, mano. Falou assim, ó, velho. Tá acontecendo isso e isso aí, mano. E tal. E levanta a mão pra cabeça aí. Eu falei, fodeu, mano. Aí troquei uma boa ideia com ele. Falei, ó, o carro tá irregular, mas eu acabei de sair da oficina. Eu ia marcar a vistoria. Ele falou, então você marca a vistoria na hora que você sair do encontro. Porque senão vão aprender. E, mano, ele tomeu um esporrão lá, tá ligado? Entendi. É, mas... Mas tomou mesmo, porque tiraram até o boné assim, ó. Tirou, é. Tem que botar de volta aqui, mano. Tá doido aí, ó. Nossa. Mas tá valendo, tá valendo. Deve ser um tapa na careca aí que tirou o boné. Mas assim, o bom é que deu certo. Eu cheguei com a bicha aí, mano. Ô, garrei. Você não viu eu falando? Falei assim, ó, velho. Pera aí que vai dar pra pegar pelo menos uns 50 de moral. Que a gente falou, meu parceiro. Que eu tô... Não acho que dá pra pegar ainda. É, ó. Você acha que dá pra pegar 50? Ah, tá, tá. Acho que dá. Ah, então beleza. Vamos dar mais uma olhada. Esse fica o evento inteiro, né? Hã? É. É, vai ter que ficar o evento inteiro. Vou ficar o evento inteiro, parceiro. Vamos dar uma olhada. Ah, esse aqui é o R34 do meu parceiro. Ah, mas que ele dá bonita. Ah. Depois tem uma aposta pra você dar uma voltinha, tá? Tem. 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 Eu andei nesse azul aqui, ó. Bravo, tá? Andou? Nossa, andei. Não, você viu como é que tá o chevette dele aqui? Eu vi. Ele tá com dois ratazinhos. Não, mas você não tá vendo como é que ele tá meio... A frente dele tá meio... Meio chupada. Tá meio... Tá parecendo um tubarãozinho, né? Não, não. Olha aí pra você ver. Ó, vamo dar uma olhada nos Voyage aqui da quebrada pra ver a galera. Ó. Ó. Tio, você vendeu o gol? Vendi não. Ah, você tá doido? Eu não vendo aquele carro não, tá maluco? Porém, eu podia postar um racha, hein? Posta, você tem um golzinho também? Ó, meu neto não tem ainda não. Eu tenho um aparaty. Ó, documento no documento. Eu tenho um aparaty. Tem um aparaty? Aham. Nossa, doc no doc dói, hein? Eu só faço doc no doc quando eu tenho certeza, tá ligado? Eu vou ganhar. Ó, tem um golfe aqui. Nossa senhora, tá chupada a traseira ali do do. Mk4,5, isso aqui? É. Pegaram a traseira dele e deram chupada. É. Mk5. 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 Originalzinho. Uma surfzona toda original. E aí, bebê? De boaça? Bonito aí, doido, hein? Hã? Zica? É, ele tá meio que... Turbo regulável, câmbio alongado. É, ele escutou senão. Turbo regulável aqui, viu? Tá no turbão regulável, hein? Pô, isso aqui é o famoso pega-trouxa. É, pega-bovo isso aqui. É, o pega-trouxa. Você olha, originalzinho, você vai ver o bagulho dançando. Dá um liga aí. Vamos ver o... Ó, ó. Supra. É, é, é. Praia, velho. Praia. Ó. Nossa senhora, o Mustang vão chegando. Mustang. Ih, você chega... Aí, ti, tá chegando seu carro. Meu Deus do céu, não bota fé, velho. Ah, mano, você tá de saca, mano. Nossa. Parou, meu boleto. Mano, esse carro aqui, velho, tem que ficar... Esse carro aqui tem que ficar lá na entrada, mano. Tem que ficar do bar da árvore, não, pô. Turracha, rapaz. Oi. Ei. Quanto no Pix, mano. Tu quer quanto no Pix? Tá louco, isso aí eu já vendi em tempo. É do brother meu. Tá só aspirado. Meu Deus. Ele é lindo, ele é maravilhoso, irmão. Nossa senhora, lindo. Vai ser meu carro, vai ser meu carro. Mano, depois que eu vou ter esse carro aqui... Nossa. Pô, então, carburado. Tom, receba aquele graça. Pô, eu vou falar uma coisa pra você. Depois que eu comprei esse carro aqui, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Como é que fala? Aposentar. Não, eu vou aposentar, não. Você não vai ver outro carro meu. Vai zerar a vida. É, eu vou zerar a vida, tá ligado? Nossa, é mito aqui. É um carro bom, cara. Aqui é só pra... Dar uma... Um pouco na veia, né? Ah, olha. Aluminos dos fãs, mano. É, bó. E é manual ainda, e é manual. É, bai, mano. É, bai, mano. Esse tá gostoso de andar, cara. Ô, chegou um Miata ali, ó. Miata, ó. Chegou um Subaru ali. Também café de Subaru. Subaru. Vou arrumar uma chave pra tu dar uma volta com ele. Oi? Como é que é? Vou arrumar uma chave pra tu dar uma volta com ele, que é que é seu sonho, bó. Ai, ai. Sim, mano. Aí eu vi gerência. Que que é valor? Vamos ver se eu... Deixa pra ele dar um pulo aqui. Demorou. Nossa, tá bonito, hein, mano. Tá bom. Oi. Enquanto... Enquanto cê dá uma olhada aí, eu vou olhar os restantes dos carros, tá? Fechou, meu bom. Enorme, meu bom. Nossa, rapaziada. Isso é muito bemíssimo. Olha o Supra aí, o Aesonestão. Não. Tá meio que com o Barikit do... Não. O novo jogo que vai sair, cê viu? Tá parecido. Hum, bom. Meu daqui não é oferte. Eu vou falar desse. Ah, tá. É isso aí com o Barikit desse aí, maneiro. Isso aí, bonito, né? Esse aqui eu sou apaixonado, tá? Esse aqui, ó. Esse 10? Eu tenho uma. Eu tenho uma. Eu tenho a manha. Ó, eu pegar uma bicha dessa, botar uma meia-noite, os caras piram comigo, tá? Cê vai ver a minha, vou ver se cê vai gostar da minha. Nossa. E aí, parceiro bom? E aí, beleza? Bonita aí o Bagulete, hein? Valeu. Que isso? Valeu, valeu. Ah, doido. Decente. Ela com a tampa lá atrás ficou parecendo aquela veraneira, ó. É, não. A primeira vez que eu vi a C10 aqui, eu achei que era veraneira. É, não. Porque o cara tava com a tampa fechada. Mas fica bonito, eu acho. Fica fenômeno. Pintar de vermelho dá pra rebocar a casa. Falando de vermelho? É aí, falando de vermelho, olha o vermelho. Não posso falar nada mais. Olha a viatura bonitona ali, ó. Olha a viatura bonitona. Tá olhando pra falar vermelho. O quê? Vermelho puro. Sabe? Ah, tá. É. Vermelho da pura, mãe brasileira. Que coisa zoa essa parada? Aí. Nossa, aí pra trabalho deve ser uma beleza, velho. É. Pra trabalhar, né? Nossa, Mike, olha bem. Ó. Não. O quê? O quê? Olha. A M40 que igual do... Hã? A M40. Cadê? 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 Ali. Branca. Que marido. Cuidado aí, viu? Pessoal, não quer que eu resolva isso aqui, não? Ufa, é a minha BM, cara. Ué. Ué. Roubaram a tua BM aí. Fala aí. Fala aí, parceiro. Bom? Fala aí, Dracula. Esse aqui é amigo meu. Ué, que doidinho. Ei, ô, tio. Esse aqui é funcionário meu. É funça? Caramba, mano, você tem igualzinho. Você trabalha na empresa, sabe? O prefeito tão igual a minha também, né? Só que mais nova. É. É por isso que ele colocou a dele e a minha aqui aí. Eu vou comprar uma dessa também. Vou pintar pra deixar. Ah, lasque. Ah, que isso. Ah, tá bonitona, tá bonitona. Tá bonita, mano. Que doideira. E na minha tem uma parecida, sabe? Essa daqui, ó. É, mas lá o preço é bem diferente do que cobra aqui também. É, bem diferente. É, bem diferente. Só na estética aí foi 42 pontos. Nossa. Tá doido. Mas tá bonita, tá bonita. Esse aí, ó. Esse aí é o brinquedinho. O cara, o cara vai abrir o cabelo. Eu ia subir o teu pala, mas a polícia me parou duas vezes até vindo. Eu voltei e troquei. Essa é a pulseirinha. Ah, a pulseirinha é ela? Aham. 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 Você viu que essa... Você viu que essa BM abre o teto? Não. Vamos lá pra você ver. Ela abre o teto? Fala. Fala aí, irmão. Ó, vou pra aí rapidinho. Fala. E esse Supra aqui? Esse Supra aqui com intercooler. Ah, toma, mano. Rosado. Bonito. Tá bonitinho. Amor, ó. Isso aqui... Vamos lá ver meu teto. Aham. Tá com um capô aberto. Esse aqui é lindo. Ele é lindo. Usa zero o mês esse aí, não é? Corvette Camaro. Nossa. Vamos. Cadê? Mostra aí. Mostra aí como é que faz. Pode abrir esse trem aí. Entra aí, entra aí. Funciona ela? Rentaliza a H aí. Segura. Rapaz. Toma. Receba. Aí. Você tem? Você tem? Aquela jossa lá? Não tem nessa jossa sua. Aquela jossa. Tem um 2JZ lá? Você tem? Você tem? Seu pobre. Você não tem. Eu sou pobre. Eu vou sair dessa briga porque eu sou pobre também. Não, você nem briga aqui, mano. Você não dá nem pra brincar aqui. Caramba, é de R34, tá ligado? Poxa. Mano, o evento tá ficando cheio, hein? Você vai contar pra ele ou eu conto? O quê? Que o R34 não é meu. Verdade. Não é dele, não. Que quente. Assim, sabe? Meu produto. É porque o amigo meu comprou, mas não pode andar. Porque não tem... Amigo lá. Tempo de cidade. Aham. Ah, entendi. Entendeu? Aí ele pôs o meu nome. Legal. Mas por que que eu não fiz isso, né? Por que que eu não comprei de uma dessa aqui também? Ah, meu Deus do céu. Compre aí e bota no meu nome, pô. Pois é. Eu tenho... O meu mesmo é o Camaro Preto lá, ó. Ah, eu tô ligado. Ó, Alfa. Procura aí pra ele. Procura aí pra ele um bichão bom aí. Bota no meu nome. O quê que você quer? Um trem de até uns 100 mil aí. Ele tem. Você tem dinheiro, não tem? Você tem dinheiro. Não, por agora eu não tô com muito não. Trabalhar um pouquinho aí, né? É, não. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Não, beleza. Vocês me falam. Te ajudo. Olha. Olha o golzinho que eu mando aqui. Ó. Ahn. Da Style. Style. É igual o meu. Não. O meu tá cansadinho. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Olha lá, mano. O cara falou que não tinha os frisos vermelhos aqui. Achei. Aí, aí. É porque esse é o GTI. Esse aqui é o GTS. GTS, é. Esse é o GTS. É. Entendeu? O seu era o CL. É aquele droga ali, Michael. Esse aqui anda mais que o meu, então. O meu é daquele ali, né? Isso. Tá parecendo uma manga chupada traseira dele aqui, ó. Olha a manga chupada. É o de percurso aí. É o de percurso. O importante é vir, né? No evento. É. O importante tá andando. Tá andando. Bonito. Cadê o mano do Eleonor? Quero ver isso aí. Oi. Foi mal, foi mal, foi mal. Ih, rapaz. Por que que o Juvenal tá vendendo o dele a um milhão e seiscentos e cinquenta? Ele tá tirando mais. Cinquenta mil. Opa, meu amor. Conseguiu lá o negócio? Consegui. Ele tá vindo aí. Ô, valeu. Eu vou lá dar mais uma namorada. Pode? Vai lá, vai lá. Pode, mano. Fica à vontade. Vem cá, gente. Vem cá. Eita, velho. Ô, tia. Ô, o miatinho ali. Você viu? Não, cadê? Ali no cantinho ali. Óbvio, não. Ah, rapaz. Olha no cantinho. Fala pra ele piscava. Nossa senhora. Esse aí pisca? Pisca. Pisca esse cara? Aham. Para. Miatinho tá bacana, hein, nego. Parece que a manga chupou, mas tá bonito. Basta e levanta o farol pra eles verem. Ó, velho. Toma. O pauzinho de bandido. Tá bacana. Pessoal, farta mais uma pecinha pra aí deixar ele maluco. Pra deixar mais no jeito. Pra deixar ele cabuloso. Vai dar uns 800 km por hora na rodovia. Que isso? Que isso? Uma subida, tá? Tá com o quê? Dois JZ e fizeram um swap, né? Rapaz. Isso aqui você não dá pra ver. Tem que estar pelo menos uns três JZ. Eu falava uma coisa pra você. Eu saí daqui, mano. Ó o Pop 10. Se eu sair daqui eu tenho que ir direto em detalhe. Pra quê? Tentar a vistoria. Não, moço. Fora da lei. Ou senão você entra pro nosso grupo. Eu tenho um grupo aqui que chama. Quer ver? Qual é o nome do grupo? Blitz. Põe outro nome no grupo da Blitz. Põe outro nome no grupo da Blitz. Põe outro nome. O nome do grupo é clube anti-vistoria. Aí, eu não faço historia, não. Salve, tropa! Opa! Fala comigo, careca. Como é teu nome, meu irmão? O meu é T-Lambo. T-Lambo? Oi, que delícia. Adoro! Tô ali comigo ali. Chegou o dono do bichão. Ô, peraí, peraí. Tem um carrinho pra vender. Vocês não sabem quem quer comprar, não? Tem um carro. Tem um golzinho. Dois gols. Nossa chave pra esse rapaz bonito aqui. Olha aí, parceiro. Tudo bom? Caramba, velho. Que top, hein? Vou passar a chave. É muita briga pra vender esse carro pra ele. Como é que foi? Caralho. Opa, foi mal, foi mal. Calma, calma. Meu Deus do céu. Esparra, esparra muscular. Foi esparra muscular. Fui dar meu carro aqui. Nossa, peraí. Tá bonitão, hein? Nossa, mano, eu vou dar um rolê. Lambo. Do lado dele ali. Oi? Mas ali do lado dele que vai te passar a chave. Sabe o que ele tá meio... É, ele tá meio estressado hoje aí, velho. Isso, é. Ele não tomou os remédios diários que ele toma. O moleque terminou com ele. O moleque terminou com ele. Eu não sei se eu dei a da moto ou a do carro, que a moto tá do lado. Vai lá, vai. Vamos ver. O moleque terminou com ele. Ele tá tomando os seus remédios aí. Nossa. Mano, esse full tech aqui, velho. É, filho. É, filho. Aí ele dá a partida e sai... É, filho. Dá a moto. Dá a moto. Dá a moto. Deixa eu tirar essa moto aqui, peraí. Eu tiro a moto aqui. Tô de pé. E aí? E aí? Tira perto de novo aqui. Tô com aquele gol preto lá atrás. Lá atrás? Isso. Lá do vermelho. É, Logan. Fala comigo. E o seu? Logan Paul? Ou do Logan de Wolverine? Não sabe nem o que acabou mesmo. O que é esse carro? E o seu? Ah. O meu é... Eu venho lá de Tilambuco. Aceita a chave aí. Eu aceitei. Eu venho lá de Tilambuco, sabe onde é que é o Tilambuco? Uhum. Então... Aí o pessoal chama eu de Tilambucano aqui, tá ligado? Meu Deus do céu. É, pessoal, a gente... Vida a foto. Tá ligado? Zé, quer entrar aí pra dar uma voltinha? Ó, óbvio. Pelo amor de Deus. Fecha o capô. Fecha o capô, senão vai voar meu porta-mama. Porta-mama não, se quiser depois a gente leva embora. Não, ele tá... Ele tá sem já. É, aí. É manual, tá? Manuel? Qual que é o mentalista pra trocar? Shift pra submarcha e Ctrl pra descer marcha. Ai, que delícia. Demorou. Pera aí. Esse aqui é manual, né? E mentalizando, ó. Tem um botãozinho aqui, ó. Atrás do volante ali. Z. Mentalizando ali. Aí. Caralho. Deixa eu botar aqui, como? Mesmo a coisa da minha. Isso daí tá forte. Já volto, já volto. Vai lá, vai lá. Tem gente volta, não. Mano, olha isso. Ô, meu carro... Meu carro tá aqui, eu consigo. Oi, isso é isso. É isso que eu tô com medo também, hein? Eu acho que... Vamos ver agora, vamos ver agora. O bicho é... O bicho é grande demais, viu, mano? Oi. Amigo. Só vou fazer um teste de drive aqui rapidão. Tô voltando, tá? Fechou. Pode ir lá, doutor. Dois minutos o carro some, tá? Ah, ela falou dois minutos o carro some. Caso não volte em dois minutos, seu carro será removido. A gente tem dois minutos. Mano, então não vai dar nem pra dar um racha, um rolezinho, mano. É, né? É. Meu Deus do céu, mano. Mano, o trem diabrado, viado. Peraí, pô. É o rude, não. Quer força aqui, mano? Mano, eu acho que o boi ganhou, botei um 300 ali agora, se eu tô entendendo. Meu Deus do céu. Tá aqui uma cartinha, tá aqui uma cartinha. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acabei de sair daqui, eu só fui testar o carro. Tem que sair do carro, ok? Protocolo, tem que sair do carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Baixa bom. Aí, obrigado. Ah, moleque. Ô, Zoi. É, rapaz, acho que o carro... Acho que tu tem que ligar ele, né? Aí. Zoi. Cê tem que entender o que cê tem que entender. Deixaram um gol. E agora? Ô, meu querido, eu posso parar aí do lado meu ali? Para aí. Vamos lá. Nossa, mano. Esse manual. Do lado daquela... Cara, vamos lá, ó. Mano, que indecência, viu, mano? Pô, não deu nem para testar direito, mano. Eu fiquei tão emocionado aqui. E a mulher falou que eu precisava voltar. Tem que dar uma reta para acelerar. É? Aqui é um lugar muito... muito zoado para a gente dar uma... Mas cê mentalizou Z? Ei, time, meu parceiro. Fala comigo. Quem que é? Não sei, cadê? É o Lucas. É a Luquinha, meu chapa, meu camarada. Tá ligado, né? Bate aí, bate aí. Bate aí, bate aí, bate aí. Pega a mão aí. Aí. Ah, rapaz. Lá é ele. Lá é ele, ó. É? O Chilambucano. Fala comigo. Tu conhece um tadio Maconsoft, que ele... Igual de Mustang também? Eu conheço o Malcom. Eu não conheço o Malcom, não. Michael Soft. Malcom, Malcom, é... É... De basquete, é esse? Michael Soft. Ah, esse aí eu acho que eu tô ligado. Que é o YouTuber, né? É. É. Não sei quem eu gosto. Que filha, eu gosto de azul, né? Esses trem tudo aí. É, mano. Olha, se liga só como é que tá o evento. Mano, eu apaixonei com isso daqui, velho. Você lançou esse? Ah, meu sonho, né? Aí eu... Eu acordei e caí da cama, né, meu parceiro? Eu lancei esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Foi esse aqui que eu lancei, ó. Esse aqui. Ah, BMzinha? É. Aí, ó. Achei que ele tava falando 34 ali. Caraca. É, eu também pensei. Não, lançou bem, lançou bem. O S34 futuramente. Né, Alfa? Pode ser seu. Tá só 700, só. Aí, ô... Aquele... Aquele de adidas de branco ali te ajudou? Falei pra ele te dar um apoio aí. Uau. Judo não. Judo não. Ele nem apareceu no HP, bicho. Ah, não. Ele apareceu. Era pra você ligar, porra. Ele apareceu, mas ele... Ele tava saindo do racha. Apareceu me procurando, né? Não. Eu pareci morto mesmo, quase morrendo. Caraca. Eu caí, mano. Sem querer. Eu dei um espaço muscular, saí do carro, 140, mano. Nossa. Pulou do carro, 140. Em compensação, ganhou um gol. Alguém apertou o botãozinho da capeta aí. Você acredita? Você acredita, Lucas? Teve um cara aí que chamou um racha aí, valendo chave na chave, você acredita? O cara aí, mano. Não fiquei sabendo. Perdeu o gol, rapaz. Ele perdeu. Ele perdeu? Perdeu, ele perdeu. Olha aí, sim. Eu tinha acabado... Então agora... Mas agora ele tá com dois gols. Não vendi o outro. Vendi o outro, não. Doei pra um cara que tinha acabado de chegar na cidade. Você acredita? Pô, eu podia ter sido ele. Aí, tá vendo? Deu mole. Perdeu um gol de tubo. Gol tubo? Tava tubo, não tava, Caléo? Tava. Aí, tá vendo? É, tá. Deve ter sido eu que cheguei por um tempo aí. Aí, ó. Tá todo mundo chegando. Eu cheguei na cidade não tem nem uma semana. É, eu cheguei agora também. Eu cheguei agora. Eu cheguei agora, não faz nem uma semana também. Aí, ó. Eu cheguei agora também, não faz nem uma semana também. Eu cheguei hoje. É, mas você já tá bonado também, né? Bonado, não. Graças a Deus. Eu virei day trade agora. Virei agora. Nel, Nel. Aí. Com certeza. Rapaz, aí sim. Já passa... Tá fazendo curso aí e vende. Galhão, Galhão tá fazendo curso de day trade também, né, Galhão? Não foi nada. Tô quietinho aqui na minha. Mas day trade, pô. Você não investe no mercado de ação, não? Nem sei mexer nas cores de tecnologia, rapaz. Aham, sei, sei. Tem que me ensinar. Eu não vou ensinar nada, não, rapaz. Se você quiser... Ah, não vai. Se você quiser ficar rico, arrasta pra cima. Entendeu? Tá bom. Esse daqui tá original? Tem de curso. Não, tá original não. Tá tentando me levantar o capo dele. Pera aí, rapidinho, gente. Vocês tão me encoxando aqui. Eu tô gostando disso não. Pera aí, deixa eu... Eita! Aí. Levantei o capo. Esse daí tá baixo, hein. A areia aí, rapaz. Só caiu na areia e morreu disso, ó. Aí, eita! Olha aí, ó. Já foi o Mec. É. Ué, e eu falar com a debilidade. Você tirou ela na Conce ou não? Oi, na Conce, rapaz. Rapaz, então você tá com dinheiro. Quase tá rico, né? Tô não, tô não. Você tá doido. Você sabe quanto é o Full Mec dela? Cinquenta mil? Mil? Foi, cinquenta e quinhentos. É isso aí. Cruz, credo. Coisa aí, mano. Quase nada, rapaz. Tem dinheiro ele. Tá com dinheiro sobrando. Isso aí é troco de banco, tipo. É o preço... É o preço de um trader que ele pega só. Tá melhor que o Camaro AP. Bateu, quebrou. Tô precisando de dinheiro. Tô com nove mil só no banco. Não. É, e é blindado. Você tá com mais dinheiro que eu, se eu falar com você. Você acredita. É quem que é que falou que tá com nove mil? É eu aqui. Você tá cheio de dinheiro. Sabe quanto que tá meu banco agora? Cinco mil e trezentos e quarenta e um. Então você não tem mais tempo. Eu vou te legalizar o carro agora? Que golzinho, velho. Se você quiser, eu te vendo um golzinho. É o meu gol. Ô, mano. Quanto você acha que eu vendo meu gol, mano? Fala aí. Pode me vender por quatro mil. Paga ele agora. Faz o fixo. Não. O quadrado? É o meu quadrado. Se eu fosse vender. O que eu fosse? Ele tem radiador e pistão, né? E turbo. É igual, velho? É esse. É. E é meu. Você pode fazer quarentinha. Quarentinha? É, você pode pedir tipo uns quarenta e dois e aí você negocia, pô. Tem de novo, você vai aprender. Depois você vai querer um quadrado de novo. É, um quadrado é... Ele é invendível. Anuncia por noventa. Vai que algum daí tu compra. É. Oi. Oi. O Huawei compra? Não, eu te dou... Eu compro nada. O meu ali, eu vi que... Eu gosto de... Ele vem até sujo. Eu tô cansado de ter coisa quebrada. Coisa quebrada, não. Coisa quadrada. Sim. Olha, eu te dou... Tá cansado de bomba, resumindo. É, exatamente. Eu te dou um golf full na nossa BMW. Um golf full na minha vida? Um golf full na minha vida? Um GTI? Cadê? Cadê? Cadê o golf? Tá aqui, tá lá dentro. Se você quiser, não vai lá ver depois de repente. Vale a pena? Não. Cara, não sei. Não. A BMW é outro nível. A BMW é mais cara que o Golf. É, mas a BMW tá full mesmo. O Golf tá full tudo. Full tudo? É, full tudo. A BMW é a opção melhor. É, eu também. Acho que eu queria a minha de volta. Ela anda, mas com o Golf. Rapaziada, rapaziada. Eu tô quase explodindo aqui em botão do Google Quadrado ali. Eu tô usando um monte de dinheiro. Mas eu te pago aí, eu te dou um dinheirinho. Não, não. Mas se você quiser mandar uns 30 pontos aí, eu nem me lembro. Oh, nossa, aí eu tô vindo, tipo. Olha o dinheiro que eu... Sabe por que eu tô preso de dinheiro? Vem cá, vem cá. Fazer um investimento? Oh, rapaziada. Tô vendendo um golzinho barato. Golzinho barato. Aí, ó. Aí, ó. Ele tem quantas pernas? Eu aqui, ó. Vem cá, vem cá. Olha o porquê do dinheiro que eu preciso. Cadê? Cadê? Vamos ver o golzinho lá. Vamos ver o golzinho lá. Vou lá, vou lá, vou lá. Cadê? Cadê? Qual que é o golzinho dele? É tu, mano? Tá vendendo um gol? Ah não, esse aqui é onde? Tchau. O gol é o careca ali. Esse daí é o Ridan, pô. É o Ridan. É? Cadê o gol? Nossa senhora, essa chupada é manga isso aqui, pô. Então, olha o que aconteceu aí com o teto, cara. Por isso que eu preciso de dinheiro. Pra mim tá normal. Pra mim também. Pra mim também. Pra mim tá inteiro. Pra mim tá uma manga chupada isso daqui, doido. Mas tá bom. Pra mim tá inteiro. Botou a chuca pra pular em cima, hein, rapaz. É, sim. É, sim. É, sim. Eu tô descendo dentro de uma garagem. É, sim. Morreu, né? O que vocês acharam do meu golzinho? Vou botar um servete azul lá da BM. Parece uma maçã. Aqui que você vê como é que tá o bandido mal aí, ó. Todo mundo do ladinho, né? Não, ó. Galera, continua lembrando a vocês que se inscreve no canal se a gente chegar a 800 mil seguidores. Vai ter uma semana de duas horas de TRP por dia. Conto com sua inscrição. Tchau. Tchau.